E eu sou a Andy. E eu sou o PH. Sejam bem-vindos ao Chapéu do Presto. Nós fomos na exibição exclusiva lá do Festival de Gramado desse filme que tá conquistando o Brasil. Isso foi em 2016, gente. Que lugar! Confere aí. E nós ganhamos até prêmio. Nós ganhamos. Obrigado, Alex. Olha que lindo, cara. Vocês vão ver tudo agora. Tivemos a honra de participar desse projeto incrível. Trabalhamos muito. E a recompensa, então, tem sido maior ainda. Nesse dia, apesar de fisicamente cansados, o clima era tão leve que o trabalho simplesmente fluiu. Tô, amor, já cansado. Aí, ó. Agora você aí. Eu tô trabalhando no filme. Papo é higiênico, serve pra quê? Fique tranquilo, cara. O seu filho vai nascer já. E a saga Chapeleira continua. Olha só a surpresa que tivemos ao chegar no avião. Parece que foi feito pro Chapéu do Presto. De Porto Alegre a Gramado, fomos de carro e acabamos pegando um toró daqueles. Deu até uma limpada no carro. E o que também limpou foi o tempo, quando chegamos na cidade. Foi as boas-vindas de Gramado ao Chapéu do Presto. Ficamos no Hotel Recanto da Serra. Que lugar lindo! Impressionante e super sustentável. Tem uma estação própria de tratamento de esgoto. Eles recolhem água da chuva pra reaproveitar. E ainda recolhem óleo de cozinha. Isso não é ótimo? Incrível? E não é só isso. Eles também tem descarte correto de lixo eletroeletrônico. Gente, todos os hotéis deveriam ser assim. Que fique de exemplo pros hotéis aí, hein? E é claro, esse banquete de café da manhã foi um sonho. Tem lugares que marcam nossa memória pra sempre. A beleza de Gramado é sublime. Onde a simplicidade das pessoas e a pureza das plantas te fazem acreditar, por alguns instantes, que você está vivendo em um conto de fadas. Abram alas que o festival vai começar! Agora a missão é prestigiar a tão esperada estreia do filme no Festival de Cinema de Gramado. que acontece todos os anos, desde 1973. Atores, atrizes e amigos estão ansiosos. Imaginem como estava Alex Duarte, diretor e produtor do filme. Encontramos tantas pessoas com algo a ser falado. Falem, meus amigos, a voz é de vocês! Finalmente veio o nosso trabalho sendo concluído. A gente está muito feliz nesse dia de hoje e principalmente, assim, de poder dar destaque pro pessoal da ONG, pra todas as pessoas maravilhosas, muito especiais, que vão poder prestigiar e viver essa história de amor com a gente também hoje. O que você está esperando desse filme? Que esse filme possa abrir uma porta bem grande pro mundo melhor e pra uma sociedade melhor. pra que todos nós tenhamos vistos como um ser humano acima de tudo e que seja algo maravilhoso. A gente está aqui com a Adriene, a gente quer saber o que ela está esperando do filme. Essa daqui é a estrela do filme. Você está entendendo, né? Ai, Adriene, vai dizer. Você achou que não ia sair, né? Eu achei que não. Bom, é uma honra que eu estive aqui gravado. Eu não sei o filme, que eu sou 21. Eu sou muito emocionada, não tenho palavra pra falar. Você conseguiu dormir hoje? Não, eu consegui dormir, então eu sou ansiosa. Eu não, tchauzinho. Eu estou muito feliz de estar aqui, que esse filme saiu e que tenha várias e várias e vivas diferenças. Viva a união, viva o mundo mais justo, mais digno, mais humano. Somos todos Cromossomo 21. Olha a minha família aí, sobrinhos, irmãos e a grande tia Woody. Obrigada por compartilharem com a gente esse momento tão único. A sala de cinema ficou lotada. Enfim, começa o filme tão esperado por todos. Quando você sente a realidade na pele, ela é um pouquinho mais real. O filme será lançado dia 30 de novembro em várias cidades. Dá uma conferida na descrição do vídeo quais são elas. E o chapéu continua sua trajetória, dessa vez no tapete vermelho e tudo. Uhlalá, esse Alex merece andar em tapetes de todas as cores e de todos os lugares. A grandiosidade dele está além dos tapetes vermelhos e até voadores. Entrevistas, palestras, programas de TV. Ele não para. E não é para menos. Todos querem saber mais desse projeto. Todos apoiamos o mundo mais justo. Em outras palavras... Somos todos cromossomo 21. Somos todos cromossomo 21. Somos todos cromossomo 21. Somos todos cromossomo 21. Teve sessão de prêmios para os apoiadores de destaque. Claro que a Tânia Zambon estava ali. Mulher incrível. E até nós recebemos homenagem, acreditam? Olha só o troféu, que lindo. A gente quase não acreditou na hora. Que emoção, gente. Muito obrigada, Alex. Porque essas pessoas que estão aqui na minha frente não fizeram só o trabalho. Fizeram amor. Fizeram o melhor deles. Cadê o PH? Bora lá, meu Deus. Eita! As amizades que formamos durante a vida são como as estrelas do céu numa noite de verão. Quando olhamos atentamente, notamos que, mesmo distante, sua luz e seu brilho estará sempre em nossas memórias, nos lembrando de onde já estivemos e quantas histórias possuímos juntos. No. 労ha. Ganás! No. 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 Legenda Adriana Zanotto